Senhor secretário-geral das Nações Unidas Ban Ki-moon, senhor presidente da França e presidente da COP21, presidente François Hollande, senhoras e senhores chefes de Estado e de governo, participantes desta cerimônia de assinatura do Acordo de Paris, nós, países participantes, demos respostas firmes e decisivas aos imensos desafios apresentados pela construção de um amplo consenso, consenso necessário para o enfrentamento das mudanças do clima. Hoje, ao lado de todos os chefes de Estado e de governo aqui presentes, assumo o compromisso de assegurar a pronta entrada em vigor do Acordo no Brasil e, mais uma vez, saúdo a todos por essa histórica conquista da humanidade. O caminho que teremos de percorrer agora será ainda mais desafiador. Transformar nossas ambiciosas aspirações em resultados concretos. Realizar os compromissos que assumimos irá exigir a ação convergente de todos nós, de todos os nossos países e sociedades, rumo a uma vida e a uma economia menos dependente de combustíveis fósseis, dedicadas e comprometidas com práticas sustentáveis na sua relação com o meio ambiente. Senhoras e senhores, ao reiterar o compromisso do Brasil com os objetivos do Acordo de Paris, Brasil, quero assegurar que estamos perfeitamente cientes que firmá-lo é apenas o começo, a parte mais fácil. Meu país está determinado a intensificar ações de mitigação e de adaptação. Anunciei aqui, durante a cúpula da Agenda de Desenvolvimento 2030, a contribuição brasileira de 37% de redução dos gases de efeito estufa até 2025, assim como a ambição de alcançarmos uma redução de 43% até 2030, tomando 2005 como ano-base em ambos os casos. Alcançaremos o desmatamento zero na Amazônia e vamos neutralizar as emissões originárias da supressão legal de vegetação. Nosso desafio é restaurar e reflorestar 12 milhões de hectares de florestas e outros 15 milhões de hectares de pastagens degradadas. promoveremos também a integração de 5 milhões de hectares na relação lavoura, pecuária e florestas. Todas as fontes renováveis de energia terão sua participação em nossa matriz energética ampliada até alcançar 45% em 2030. Continuaremos contando com a contribuição e a participação de todos os setores de nossa sociedade que estão conscientes da amplitude do desafio e com a necessidade de deixar este legado às futuras gerações.